Para o Pimba nos Esportes, a participação do técnico Peterson às vésperas da viagem para Taquara e Tinga. Como é que está o clima, Peterson? O primeiro objetivo foi conquistado, né? A classificação veio. É verdade, Edmar. Prazer poder falar contigo novamente. Acho que o clima é bom. Uma equipe conseguiu a classificação, né? Mas já sabemos que agora é outra competição, um adversário novo, né? Que a gente vem estudando nesses últimos dois dias aí. Sabemos que vamos encontrar dificuldade, mas estamos preparados para conseguir fazer dois bons jogos. O Independente domingo, mesmo com todos os problemas, teve competência e sorte também para terminar entre os oito na classificação geral, né, Peterson? É verdade. Acho que mostra a força do elenco, né? Nós tivemos várias perdas, né? Por lesões. Tivemos outros atletas ganhando oportunidades, entraram, nos ajudaram. E isso é importante para o Independente, para que a gente possa contar com todos aí, principalmente nessa fase final agora. Que análise você faz da primeira fase, o Independente, apenas duas derrotas na competição? Olha, uma primeira fase onde pontuamos da forma que necessitávamos, né? Acho que passamos em segundo no grupo, Rio Branco em primeiro, um investimento muito maior do que todas as outras equipes. Eu acho que foi uma pontuação satisfatória, que nos deixa na oitava colocação, que deixa uma pequena vantagem, mas que isso só vai ser usado nos últimos cinco minutos aqui do jogo de volta. Esperamos não precisar contar com isso. Bom, fale a respeito dessa vantagem. Queiro ou não, são dois resultados iguais. É uma vantagem boa em se tratando de segunda divisão. Afinal de contas, o Galo já está entre os 16 melhores. É uma vantagem importante em uma competição tão nivelada como essa, né? Assisti algumas vezes, alguns jogos já do Taquaritinga também, um grupo qualificado igual o nosso. Então, tenho certeza que vai ser dois jogos muito difíceis e esperamos conseguir passar. Independente vem de duas vitórias e o Taquaritinga duas derrotas. Mas nessa hora, isso pouco vem à tona, né, Peterson? É, e o Taquaritinga conseguiu a classificação muito cedo, né, Edmar? Então, as últimas três, quatro partidas aí, eles mesclaram muito a equipe, eles descansaram bastante os atletas deles. Então, isso conta muito pouco agora, numa situação de mata-mata, numa situação de jogos eliminatórios. Bom, muitos problemas você tem, Peterson. Você perdeu muitos jogadores importantes, né? PC, PV, Wellington, Macula. E a lista é grande. Rapaz, você não esperava passar por tudo isso, né? É, claro que nenhum treinador gosta de perder tantos atletas importantes como nós perdemos. Mas os atletas que estão entrando, estão dando conta do recado e nosso Enem é que mostra cada vez mais que é muito forte. Podemos contar com todos. Gostaria que você fale, assim, em especial dos últimos dois que estrearam. No caso, o Gustavo Schultz e também o Lineker. Sim, dois atletas de características diferentes, né? Apesar de ser dois noves, o Schultz tem um pouquinho mais de qualidade técnica, ele gosta de fazer tabela. O Lineker mais um jogador nove diária mesmo, de última bola. São dois atletas que podem nos ajudar muito, sim. Tatiana Casagrande disse o seguinte, eu joguei em Itacoaritinga, o campo é enorme, bom para o Independiente que tem bons velocistas. É verdade, eu comentei a mesma coisa com a Comissão Técnica, um campo muito grande e que a gente espera poder aproveitar de alguma forma. O clima está bom? O clima está bom, o clima é dentro de um grupo que conseguiu, que vem de duas vitórias, né? Que conseguiu a classificação, então o clima tem que ser bom, mas sabendo também da dificuldade que vamos enfrentar e vamos ter pela frente. Peterson, em 2011 você participou do Independiente, foi campeão e jogou mata-matas. E pegou Santista, Olimpia, quer dizer, times difíceis. O que você vai passar de experiência para seus jogadores? Dimário, eu falo que a campanha desse ano está muito parecida com 2011, né? Até pelas dificuldades que a gente vem enfrentando. Então a gente espera que o resultado final seja o mesmo de 2011. Claro que com muito trabalho, esperamos conseguir o resultado, o objetivo final. A torcida prometeu apoiar os jogadores na saída do ônibus para a Taquaritinga. Até que ponto é importante isso, xerifal? É muito importante, né? Os torcedores do Independiente são fenomenais, né? Mesmo eles não podendo estar no estádio, eu sempre recebo mensagens, eles tentando ajudar de alguma forma. Então quanto mais próximo eles puderem estar, melhor vai ser para toda a equipe, para todo o grupo que vai viajar. Para fechar, o que o torcedor pode esperar do Independiente nesses dois jogos contra a Taquaritinga? Uma equipe competitiva como vencendo em todos os jogos. Em nenhum momento nós prometemos um futebol bonito, um futebol muito agradável, mas uma equipe que entende cada jogo, uma equipe que entende cada momento da competição. Então nós vamos competir muito e procurar levar o Independiente o mais longe possível. E o Peterson entrando para a história, né? Primeiro trabalho como treinador e já numa segunda fase. Poucos conseguem isso, Peterson. Espero que possamos ir bem mais longe, né, Edmar? Claro que estou feliz pela classificação, pelos resultados obtidos até agora, mas esperamos poder ir o mais longe possível.